Fala pessoal beleza tudo bem pessoal se você tem aí três tips 41 em casa e quer fazer um projeto de amplificador bem legal tá eu vou mostrar para vocês aqui esse amplificador bem simples você vai pegar os três tá tipo ou aqui no dissipador como esse você vai unir aqui a base dos três vai ficar dessa forma agora você vai unir os três coletores bom então você já uniu as três bases os três coletores agora nós vamos por um registro de 1k e aqui no primeiro registro você põe unindo a base e o coletor assim dessa forma e olha só aqui o resistor 1k base e coletor agora eu peguei aqui um potenciômetro de 10k fiz essa ligação aqui pessoal dois dois capacitores de poliéster de 100nano ligados em série é a união aqui no pino do meio eu vou pôr ele aqui eu isolei aqui com uma fita tá vou pôr ele aqui e agora pessoal eu vou unir os três emissores que é o terceiro pino do chip 41 unir os três e a ponta aqui eu vou conectar nesse pino da lateral do potenciômetro e agora pessoal vou pegar aqui um capacitor eletrolítico de 1000 por 16 vou conectar o positivo dele e na base desse primeiro transistor aqui e vai ficar assim ó ó e aqui eu tenho um cabo p2 da entrada de áudio eu vou conectar pessoal o r e o e ou o l ou então eu posso unir os dois vou conectar eu vou conectar nesse pino da lateral do potenciômetro de 10k e o terra terra dele que é esse aqui eu vou conectar aqui nessa nessa extremidade tá nesse outro aqui ó ó e com esse pedacinho de fio aqui eu vou conectar é o pino do meio aqui do potenciômetro e vou levar até a entrada de áudio do amplificador que é aqui o negativo do capacitor bom então saída de áudio que vem do p2 é no meio entrada amplificador aqui o pessoal negativo do alto-falante vai aqui no coletor o positivo do alto-falante e vai no positivo da alimentação e vai aqui ó o emissor e você vê que já deu sinal e eu vou por aqui do lado normal e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri